FGV e BGE 2019. Texto de apoio. Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua, bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas, alertando moradores para não despejar detritos em beco. Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga. Sobre a estruturação do texto de apoio, é correto afirmar que A palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes. Item correto. A palavra tráfico foi utilizada com o sentido de traficantes. Motivo. Apenas os traficantes, as pessoas, são capazes de ameaçar quem joga lixo nas ruas.